E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. Estamos de volta aqui mais uma vez com Windows 10 Revision OS, iOS. E hoje nós iremos, pessoal, ver como é que está essa versão, beleza? Como é que está essa atualização, né? Então a gente vem aqui em gerenciador de tarefas. E aqui nós vamos analisar o principal, que é o desempenho. Tem 47 processos e também o consumo de memória, 685, tá bom, pessoal? O consumo de memória. Espaço em disco depois da tradução, porque foi realizada uma tradução. E aí você pergunta, como faço a tradução? Você irá fazendo um vídeo e a tradução? Vai ter tradução no vídeo? Nesse vídeo não, família, mas no último vídeo que eu postei sobre a Revision OS, Tem sim a atualização ao vivo, né? Na prática. E fazendo aqui a tradução. Eu falei a atualização, a tradução, tá pessoal? Então depois da tradução, aumenta para 12 gigas, tá? 12 gigas. Estava 11 gigas. Aumentou para 12. Se você quiser ver e acompanhar essa diferença de antes e depois, no canal Infotec Media eu já faço um vídeo mostrando, não desde a instalação, até a diferença de tradução, tá? Mas sobre tradução nós vamos deixar o vídeo aí no comentário fixado, né? Sobre a tradução. Se você usar SSD, desmarca essa opção aqui, tá? Depois você me fala o que vai acontecer. Muito bom. Dá muito desempenho. Propriedade. Nós temos aqui, ó. O link do site vai ficar também na descrição do vídeo, que é o quê? Uma forma de eu deixar o crédito, tá? Vai estar créditos e o link do site, tá? Do criador aí da... Que saísa não é minha, tá pessoal? Só faço review. 3 gigas, tá? 3,54 gigas, tá? E quero mais uma vez agradecer também o meu cunhado que me deu de presente essa cadeira aqui, que eu estou usando, né pessoal? Está me ajudando muito, né? Porque se você ficar horas editando aqui numa cadeira sentada, sabe? Vocês que ficam no computador sabem que dói muitas costas, né? Então pessoal, tem os ícones aqui, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, é do Windows... Acho que é do Windows 10 normal mesmo, né? É do Windows 10 aqui ou é do Windows 11? É do Windows 10 mesmo, né? Aqui. É, parece que é do Windows 11, né? Não. Tem vezes que eu confundo, né? Eu confundo às vezes assim, sei lá. Então pessoal, a gente já viu essa parte aqui. A gente agora vai ver a parte da atualização. Tem loja, tá bom? Tem Xbox, tá bom? Ela é uma versão modificada que você consegue usar aplicativos como vinculação ao celular. Tem o Windows Defender se você quiser usar ou não, entendeu? Tem o opcional, tem o Windows Xbox também funcionando. É opcional, beleza? E até mesmo eu vou explicar pra você como é que usa a ferramenta revisa tal, tá? É, ferramenta de revisão, né? Como na tradição aí, ó. Tá vendo? Funcionando. Você vê que tá ligando rapidinho, né? É... Eu nunca usei essa fita não, mas vocês que usam, sabem como é que é, né? Então, tá aí, ó. Funcionando, né? Vou fechar aqui pelo gerenciador, que eu nem sei fechar isso aqui. Tem um xzinho ali, dá pra até fechar, né? O xzinho ali, já foi. Tá? Aí, pessoal, é... Vamos ver agora. É assim, ó. Captura de esboço, calculadora, tá? Painel de controle, né? Se você usar, pessoal, aquele menu clássico, se você quiser, posso até deixar o link, se vocês pedirem. Você consegue deixar ele mais otimizado ainda, né? Que é aquela barra personalizada, tá? Aí, pessoal, nós vamos ver aqui a atualização, tá bom, pessoal? Atualização, Brave, vocês curtem. Você pode até fazer o teste, ver se dá bom pra vocês o Brave, né? O Brave. É, 14 do 7, agora. 14 do mês de julho, tá? Atualização, 2023. Beleza? Fechou? Mais detalhes. E do mais, a gente vai ver aqui o Inver. Ainda pode se dar uma estudada, né? Sobre essa atualização. Lá no site da Microsoft. Versão 22H2. Build 19.045. Atualização 32.080. Né? Teve algumas pessoas que me pediram no outro canal lá. Teve um senhor que me pediu, né? Essa atualização. Eu disponibilizei pra ir o link. Dessa Windows modificado. Deve ter otimizado. Foi removido aquelas coisas que não é útil, né? Que não é útil, né? Aqui em Revisa o Tal, você consegue fazer mais otimização. Como desabilitar o Windows Defender. Como você desabilitar aqui, coisa de controle de conta. Controle de conta. Aqui não deu como traduzir, porque aqui não tem opção, tá? Tem a opção de desagredir a sua vista, né? Aqui, ó. Em Centix. Você coloca em Time System. Você coloca o Light. Ou Dark, né? Dark é melhor pras vistas. Agredir menos, tá? Deixa eu experimentar o Tweaker. Aqui no caso, se você quiser testar. É alguma coisa de limpeza, né? Tá em fase experimental. É isso mesmo? Entendi. Aqui é se você quiser atualizar a ferramenta. Você consegue. A ferramenta é a mais recente. Eu creio que não tem atualização. Se você quiser ligar aí dos Defender. Você pode deixar ligado. Quando você for jogar, você desliga. Reinicia a máquina pra funcionar. E performance. Ela vem assim, ó. Tá vendo? Já te ligou aqui. Aí se você ligar aqui, vai aparecer essas opções aqui, tá? Você clicou aqui, vai aparecer essas opções, tá? Então aqui foi o Screening JSON, tá? Tem aqui, então, alguma coisa. Radio Airy. Memory. Essa aqui é tipo o quê? Essa aqui é memória virtual. É isso mesmo? A gente tem que traduzir isso aqui. Só que isso aqui é bom você habilitar, tá? Aqui é adicionar hardware, transnation, memória e support. Ou seja, aqui para aumentar, ajuda a velocidade, help speed. A execução de multi-head software, assim. Eu acho que tem a ver com memória virtual. Tá? O que eu tô entendendo é isso. Você que manja dos ingresos. Desabilitar alguma coisa aqui. Aí você pode testar, tá? Você pode ligar aqui para testar. Isso aqui é alguma coisa. Que eu não tô conseguindo traduzir. E essa aqui são ferramentas da nova atualização. Essa daqui da última eu não vi, não. Isso aqui não. Então, NTFS. Isso aqui também nunca vi. Desabilitar alguma coisa de ordem. Desabilitar acesso. Provável performance diretório do seu Q latência. Bom, isso aqui já tá ativado normalmente, né? Já tá ligado, né? Junto com aquilo ali. Tá? Mas o de base é como eu mostrei no último vídeo. Eu só ligo. Tava aqui desligado. Eu só ligo aqui. Tá? Eu só ligo aqui para dar otimização. Superfect. Tá? E só, pessoal. Memória compreensiva ou não. Porque você acabou de instalar o Windows, né? Comprimir memória. Não tem necessidade. Aqui é para você desabilitar o Windows Update. Tá? Se você quiser atualizar, é só ligar. Então, essa versão aqui tem ou não tem, tá? É aquela. E quando você precisa deixar ele mais leve, é só vir aqui nesse software criado pela equipe e usar. Entendeu? Essa parte aqui eu nunca mexi, tá? É só usar, você usar aqui, tá? E aí, dá aquela otimizada. Os principais, você já vira, que é o Update e o Windows Defender, tá? Porque, um exemplo, o Windows LTSC ou o Windows LSTB, alguma coisa assim, essas versões são aquelas que não sofrem atualização. Porque, muitas das vezes, tem atualização que tem fase experimental, né? Então, ou às vezes não tá em fase experimental, mas é uma atualização que divulga muito o sistema, deixa o sistema muito travado, né? Que, às vezes, é feito para computadores com rados mais atualizados, rados mais fortes, né? Que é, um exemplo aqui, o meu é uma placa antiga, o meu é da Foxconn, entendeu? E tem, não tem placa de vídeo, é... Só tem o que é processador 1.5 terceira geração, que ajuda muito, e o SSD 220, que ajuda muito o SSD, né? No lugar de HD. Tá, aqui são os temas, tá? Claro, tá? Sistema claro. Tá bom? Claro. Ficou claro. Opa, ficou claro, ó. Pensei que não ia ficar. Aqui, pessoal, para você tirar esse vermelho, detalhes vermelho, como vocês estão vendo, alguns detalhezinhos ficam vermelhos quando você passa o mouse em cima da bandeira do Windows, você observar com calma, tá? Você pode mudar as cores aqui, ó. Como você usa esse tema, tá? Tem claro, escuro, para quem não sabe, tá bom? A gente não fala muito, porque acaba deixando de ser um vídeo de review para ser uma aula de informática. Aí fica difícil, né, pessoal? Brincadeira, gente. Aí, tá vendo como fica tudo roxo, né? Tá vendo como fica tudo roxo? Os pequenos detalhes assim ficam roxos, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa review, né? Essa foi a nossa review. Depois eu boto a vermelha aqui. E se você gostou, pessoal, deixa o seu like, compartilha com os seus amigos, tá? É uma loja funcionando aqui, beleza? Eu olhei para o lado aqui, o quadro do cachorro ali, né? Aí fica roxo tudo, né? Os detalhes ficam roxos, se não for mudar para vermelho de novo. Tamo junto, pessoal. Grande abraço e valeu!